Tudo de bom. Oferecimento Locato, o cenário perfeito. Olá, muito bom dia, bom início de semana. Já estamos ao vivo aqui na sua TV Ponta Verde e eu quero agradecer a sua companhia. Somos todos sistema opinião de comunicação, o maior sistema do Nordeste. E você, já interagiu com a gente? Ainda não? Corre lá no nosso Instagram, que a nossa semana está começando linda, renovando na gente aquele sentimento que você já sabe que é tudo de bom. E já estão aqui comigo no estúdio o Leonardo Naves, a Yasmin Assis e a Janine Tenório. Vamos ver eles aqui agora. Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, Áurea. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho hoje de um assunto muito pertinente sobre as séries. Com certeza. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Áurea. Obrigada pelo convite. Nada, você vai compartilhar com a gente a sua experiência aí, um pouquinho. Bom dia, Janine. Bom dia, Áurea. Bom dia aos convidados e a todo mundo que está em casa. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Filmes, novelas e sereados. Existe quem não consegue viver sem, mas qual seria o limite, aquela linha tênue entre o hábito saudável e o vício? É isso que a gente vai conversar agora com o doutor, que é psicólogo, Leonardo Naves. Léo, bom dia mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Léo, você recebe muita gente no seu consultório para falar sobre isso? Porque vício, a gente pode ser viciado em qualquer coisa. Sim, sim. Uma coisa importante, Áurea, a gente tem que deixar claro que o vício é o exagero. Você pode, sim, fazer de uso, por exemplo, de uma bebida, você pode fazer uso, sim, de um filme, de uma série, de um jogo. Mas quando isso parte de uma normalidade, ou seja, sai da normalidade, ou seja, já está trazendo prejuízo, a gente já percebe que o vício já não é mais tão hábito saudável e se transforma realmente num prejuízo. E aí, geralmente, quem diagnostica isso? Porque quem está não consegue. Não consegue perceber. Muitas vezes a família que traz, por exemplo, com o adolescente, são os pais que trazem porque já não aguentam mais os filhos ficarem oito, dez horas de frente a um computador jogando jogos online. Já nos adultos, muitas vezes é o marido, a esposa, ou alguém da família que tem esse olhar clínico que observa que aquilo já está passando os limites. Ou seja, não está mais convivendo com a família, já está tendo prejuízos sociais, inclusive financeiros. E aí, quando essa pessoa chega ao seu consultório, ela aceitou pela família e tal aí no seu consultório, quando chega no consultório, ela ainda não está convencida que é viciada? Não. E aí é um problema, porque acha que é normal, porque todo mundo faz uso desse tipo de recurso. E aí, quando a gente mostra os prejuízos, a gente sempre vai bater nesse ponto. O prejuízo é o dado importante para a gente fazer a nossa intervenção. E a gente vai explicar o que é esse vício, o que esse hábito está se transformando realmente no malefício para ele e, principalmente, as intervenções que nós vamos precisar utilizar para ajudá-lo. E nos dias de hoje, com a facilidade que a gente tem, ó, o mundo aqui. Está na internet, isso. Então, aqui a gente consegue assistir filmes, comunicar e tal. Quais são os maiores índices de reclamação lá? O que nós vamos mais perceber hoje está desenvolvendo muito vício pela internet, a dependência à internet. Há décadas atrás, isso nem era classificado como doença, mas hoje a gente já percebe que isso já se transformou em uma doença e já boa parte da população já está se tornando viciada em internet, principalmente em alguns aplicativos, como o WhatsApp, que é um aplicativo de comunicação, mas que as pessoas estão passando 8, 10, 12. Inclusive, eu já relatei com um paciente que já passou 24 horas na internet. Conectado. 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 Meu Deus do céu. Então, você percebe o nível de prejuízo que essa pessoa vai ter, deixar de se alimentar, inclusive até suas próprias necessidades físicas. Verdade. Janine, você usa, vamos pegar o gancho do WhatsApp aqui, para o seu trabalho. Diariamente. Sim, diariamente. Diariamente. Na verdade, é uma ferramenta de trabalho hoje. E aí, nós temos alguns clientes que moram em outros estados. Então, a gente acaba até tendo reuniões através do aplicativo WhatsApp. Tá. Fora do trabalho, né? Porque depois a gente vai falar um pouquinho qual é a sua profissão, enfim. Mas fora do trabalho, você consegue se limitar no uso dessa ferramenta? Olha, vê. Eu tive que me reorganizar. Porque, assim, eu tenho minha vida pessoal e aí, em um determinado momento, eu não tinha horário de lazer. Porque se eu estava em algum horário com a minha família ou com amigos, sempre tem clientes falando. Sempre. Então, se eu sair para algum jantar, se eu abrir o WhatsApp para, de repente, mandar uma foto para você e for uma hora da manhã, algum cliente vem falar comigo. Nossa. Então, eu fui me reprogramando, na verdade. No início, algumas clientes não entendiam. Mas aí, eu fui mostrando para elas que era só o momento de meu lazer e que eu precisava ter essa minha individualidade. Com certeza. Eu me dedico completamente ao meu cliente. Agora, tem os momentos da minha individualidade também. É verdade. E hoje, a gente trouxe a Yasmin aqui. A gente vai conversar com ela depois do intervalo. Porque a Yasmin tem muito a ver com o que o Dr. Leonardo está falando sobre essa questão de séries. A gente vai falar especificamente de séries hoje. Porque tem as temporadas, aí você está lá assistindo e quando você tem a facilidade de ter aquilo ali no aplicativo, você vai emendando um episódio no outro, um no outro, um no outro. E quando acaba, você fica, às vezes, o que eu vou fazer da vida? Acabou a minha série. Não acabou a sua vida, só acabou a série, né, Dr. Leo? Isso. É isso que tem que chegar no... E as pessoas, infelizmente, não entendem isso. Então, o nível de ansiedade aumenta, porque fica na expectativa. Eu quero assistir isso agora, quero saber qual vai ser a desenvoltura da série. E aí, como não sabe que ainda vai ter um ano pela frente, eu vou fazer o seguinte, eu vou para outra série. E assim vai migrando de uma série para outra. Então, você vai ver que a pessoa que é viciada em séries, ela não assiste uma série. Ela assiste a grande parte da maioria das séries. Meu Deus do céu. Está gostando do assunto? E você, em casa, é viciado em quê? Seja só o vício saudável do Tudo de Bom, tá? Porque todo dia você tem que estar ligadinho aqui às 11h25 da manhã. Mas você tem vício em alguma série, gosta de alguma série em especial? Manda para a gente seu comentário aqui no Instagram, que a gente vai ler ao vivo. Mas agora você já sabe, aquele rápido intervalo comercial. Não sai daí, porque eu volto já já e eu estou te esperando. Música 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 Tchau, tchau.